O vídeo a seguir não contém GAB Você tá de brincadeira, né? Canta pra mim, Miku, Zéoi GAB Olha a cara desse cidadão, velho Olha Olha, safado Sai, pesadelo Kotori Como todo mundo sabe Até mesmo Tokimakistoki Tem habilidades sobrenaturais Que ninguém conhecia GAB E aí, Henrique Fleming, você pode me explicar isso? Hã? Hã? GAB 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 Mano, meu sal É um papai, você tem que eu sei de sua mãe É Menino, filho Ué, mas eles não me jovem E Ué